Música Começando mais um vídeo aqui do canal para vocês e hoje eu estou caracterizada porque nós estamos um dia antes do feriado mais importante dos Estados Unidos mas vê do que você está falando ou vê eu já sei gente eu ainda fiquei sabendo no Instagram que tem pessoas que não sabem o que significa o feriado de 4 de julho então eu vim aqui contar para vocês e para vocês que falam nossa já sei né assiste o vídeo aí dá uma forcinha gente vai que alguma informação assim vocês não saibam e eu estou falando de novo então dá uma forcinha aí para o canal tá bom eu sei que muita gente faz vídeo sobre isso eu não ia fazer mas como eu recebi algumas perguntas né sobre esse feriado que eu adoro desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos né tem 3 anos eu comemoro ele junto com meu namorado que é muito importante tanto para o meu namorado que é americano tanto para outras pessoas que moram aqui acaba se tornando muito querido esse feriado né e hoje eu vim falar um pouquinho do que que é esse feriado então eu listei algumas coisinhas que eu vou ler aqui para vocês que eu tirei de um blog muito legal que eu estava lendo aqui o nome do blog é o link né eu vou deixar na descrição também é www.vitoriahealth.com eu vou deixar o link na descrição e eu peguei mais ou menos a explicação deles porque eu queria a gente estuda algumas coisas aqui outras coisas ali mas a fundo mesmo a gente vai deixando então eu peguei hoje para ler sobre isso e eu achei a resposta mais breve e vou colocar aqui no canal para vocês tá bom então fica aí para vocês entenderem mais ou menos a história dos Estados Unidos eu vou ler para vocês alguns tópicos que eu coloquei aqui e os Estados Unidos o poder dos Estados Unidos não era dos Estados Unidos era da Inglaterra então a Inglaterra ela mandava nas coisas que aconteciam nos Estados Unidos né em vários sentidos tanto de cobrança, de impostos, de lucro, essas coisas pelo que eu entendi né do que eu li no dia 2 de julho os representantes se reuniram e votaram né para uma proclamação da independência dos Estados Unidos só que só dois dias depois eles conseguiram então essa data foi no dia 2 de julho e eles só conseguiram no dia 4 de julho que saiu a independência por isso que é comemorado no dia 4 de julho é queria falar para vocês mais que eu vou lembrar agora que é bem importante que eu queria contar aqui essa aprovação da independência que os Estados Unidos começou a fazer tudo assim eles ter a constituição deles fazer tudo assim para o país não dependia mais tanto da Inglaterra começou-se uma guerra óbvio né porque ali quem quer ter mais poder mais poder mais poder então começou uma guerra umas batalhas mas só em 1783 que foi assinado aquele tratado de Versalhes que a Inglaterra declarou mesmo que os Estados Unidos estavam independentes tinha conquistado a sua própria independência então acho muito importante contar isso para vocês e agora eu vou falar um pouquinho do que acontece nesse dia tá bom o que acontece no dia 4 de julho nos Estados Unidos o que acontece ver então gente é lindo tem vários desfiles aqui mesmo em Las Vegas eu nunca cheguei a ver um desfile mas se você sai na rua principalmente à noite tem sempre queimas de fogos mas por exemplo se você vai para Orlando na Disney nessa data eles tem desfiles temáticos da data de 4 de julho então é uma festa a Disney já é uma festa imagina com esse com esse feriado que aí eles vão caracterizar os bichinhos de acordo com com a data então tudo fica azul vermelho tá vendo as cores aqui eu tô com uma bandeirinha que eu trouxe para mostrar para vocês tem muito desse chapéu aqui eu não consegui comprar o chapéu gente eu fui na loja de um dólar ontem não tinha mais nada tipo se você vai na loja de um dólar uns dois dias antes do feriado você não vai encontrar nada porque só minhas coisas e aí eu já tinha alguma coisa do ano passado aí eu coloquei aqui na parede acabei nem comprando nada assim mas eu tenho uma bandeirinha para comemorar e umas decoraçãozinhas né então já tá ótimo é em Miami também tem alguns desfiles é eu não sei dizer aqui em Las Vegas se tem onde eu moro né mas o que tá mais relatado assim é a Disney que faz a maior festa nesse dia em Orlando Miami né na Flórida é eles fazem várias festas é eu não sei como que tá esse ano por conta da pandemia né mas é uma festa nos Estados Unidos inteiro eu quis vir mostrar para vocês né o que acontece um pouquinho então eu vou deixar algumas fotos para vocês que eu vou tirar da internet infelizmente ainda não consegui num desfile né mas quem sabe ano que vem não tem esse negócio de corona não tem esse negócio de quarentena eu consigo aí porque eu queria muito fazer um vídeo para vocês de um desfile um dia mas eu voltarei espero em breve com um vídeo assim no ano que vem né então fiquem aí com algumas imagens né que tem aqui de Las Vegas ou qualquer coisa que eu achar eu vou colocar aqui para vocês terem mais ou menos noção do que acontece nesse dia então esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado vou deixar as imagens não esqueço dá like curte comenta compartilha e é isso gente espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem assim breve para explicar mais ou menos para quem está me seguindo porque eu ainda estou meio aprendendo sobre a história então se você não gostou do jeito que eu contei muito rápido não sei o que comenta aqui quem sabe ano que vem eu faço um vídeo mais explicativos eu leio mais sobre o assunto né o profundo se bem que eu sou ruim para memorizar vocês viram que eu estava com a minha colinha aqui eu já falo assim porque não entra na cabeça e olha que eu estou lendo já tem o que uns 3 dias isso daqui imagina nos trabalhos da faculdade como que eu era ficava tão nervosa mas eu vim trazer isso para vocês ah e eu também fiz um vídeo e vou colocar lá no instagram como que eu fiz essa maquiagem tem um videozinho pequeno no instagram e aqui também vou colocar um vídeo de como eu me maquiei para fazer esse vídeo aqui ó toda azul aqui embaixo vermelho aqui em cima vermelho e meio rosa né porque na câmera fica do jeito que a gente quer e tudo inspirado em pinterest a gente ficava pesquisando as coisas na internet e fui e fiz espero que vocês tenham gostado né falo muito gente desculpa mas dá like no vídeo curte comenta compartilha espero que vocês tenham gostado e é isso gente amanhã a gente vai comemorar happy 4 July beijo e até o próximo vídeo tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma